Super Pedro! Olá gente, vim aqui para dar um recadinho para vocês. Aguardem que eu já volto, beleza? Olá meus amiguinhos do Trabalhinho do Pedro Entre Amigos Henrique. Eu sou o Super Pedro. Estou aqui para dar umas dicas de como ter cuidados com o carnaval. Como todos sabem, o carnaval está se aproximando. E é bom sempre tomar muito cuidado. Bom, primeira dica que eu vou dar para vocês, é para vocês verificarem o veículo de vocês antes de viajar. Cheque tudo no veículo, cheque todas as coisas, coisas mecânica, enfim, para poder viajar. Segunda dica, utilize sempre o cinto de segurança. O cinto de segurança é muito importante para que não aconteça coisas e espero que não aconteça, lógico, ninguém quer que aconteça nada. Mas sempre o cinto de segurança é uma segurança para todos que estão no vivo. Sim? Bom, outra coisa, não ande correndo. Não corra. Não corra porque é muito perigoso e estrada correndo é um perigo constante. Outra coisa, outra dica, se dirigir, não beba. Vá sóbrio. Se você, por acaso, beber ou ingerir algum tipo de bebida, passe o volante para outra pessoa que esteja sóbria. Beleza? Outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Se vocês não forem viajar de carro, forem viajar de ônibus, façam sempre uma oração, tanto de carro quanto de ônibus. Façam sempre uma oração antes para que Deus proteja você pelo caminho que você está indo, para o lugar que você está indo, para o seu destino. Outra coisa muito importante, beba bastante água, porque vocês sabem que no carnaval é muito calor. Então, ingerir muito líquido é sempre melhor. Outra coisa super importante, outra dica, muito importante, mantenha os seus filhos próximos a você. Não deixe seus filhos soltos e irem para longe. É muito perigoso. Lembre-se, as ruas ficam muito perigosas durante o carnaval. Há pessoas estranhas na rua, tem que ter muito cuidado. E uma coisa muito importante também, mas muito, muito importante também, mantenha-se perto de algum lugar que você possa, se acontecer alguma eventualidade, você sair com facilidade. Essas dicas é para você tomar cuidado no carnaval. Nós sabemos que no carnaval acontecem muitas coisas. Então, é necessário ter cuidado com o veículo, ter cuidado com o cinto de segurança, ter cuidado também, beber bastante líquido, protetor celular, botar roupas leves, para você brincar o carnaval à vontade. Então, super Pedro, vem aqui. Eu que sou o defensor dos fracos e oprimidos, vem aqui para dar essa dica para você. E outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, para vocês neste carnaval. É muito importante o lugar que vocês vão, vocês saibam chegar com segurança, para que nada de mal aconteça. Isso é muito importante, vocês fazerem todas as dicas que eu estou falando, e você vai chegar ao seu destino. O resto é brincar o carnaval. E todo cuidado, gente, ainda é muito pouco. Tomem cuidado na estrada, tome cuidado com tudo que você tiver no momento da viagem, para você chegar livre e feliz e contente ao seu caminho. Esse recadinho que eu estou dando aqui é um recadinho básico, porque carnaval todo mundo sabe, todo mundo sai, que todo mundo quer ficar à vontade, brincar, mas tem que ter muitos cuidados. Então, vocês crianças, vocês adultos, tomem cuidado. Os papais que forem dirigir, dirijam sóbrios, certo? Se não tiver sóbrios, passe o volante para quem está sóbrio, para que não aconteça maiores acidentes. Beleza? Então, é o que eu torço para essa viagem, para que todos vocês cheguem ao caminho de vocês, cheguem ao destino de vocês, com Deus protegendo a cada um de vocês pela estrada. Então, Super Pedro, deixo um recadinho para vocês. Muito obrigado. Um beijo carinhoso. Estará aqui na descrição do trabalhinho do Pedro e do Henrique. Estará o canalzinho, estará o trabalhinho, melhor dizendo, da amiguinha Karen Loise. Beleza? Então, daqui a pouquinho, também no outro vídeo, terá o trabalhinho da Gabi Tudo. E no último trabalhinho que eu for postar, serão três vídeos que o Pedro Henrique verá postar. Será um vídeo de... Coisas... Não. Como é que é o... O quadro, Pedro? Ah, tá, 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 tá. É... Fatos Curiosos. É isso mesmo. Ainda me lembrou aqui agora. Fatos Curiosos. Então, no Fatos Curiosos, terá o link do meu Instagram. Beleza? Então, muito obrigado. Cheguem com segurança ao destino de vocês. Brinquem carnaval com consciência. E é isso aí, gente. Valeu. Partiu. Super Pedro para vocês. Valeu, gente. E lembrem-se. Mantenham-se sempre protegidos. Super Pedro está aí para proteger vocês. Ok? E dá um grande abraço para os meus amiguinhos. Todos aqui do Trabalhinho Pedro e do Tamigo Henrique. Partiu! 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 Obrigado.